Eu vou mostrar pra vocês como faz uma sobremesa muito rápida e muito fácil e uma sobremesa muito chique, tá? É uma sobremesa chamada Napoleão. Você vai conseguir fazer com a sua hockey grill e impressionar seus convidados, tá? Com uma coisa extremamente fácil. Pra isso nós vamos precisar de massa folhada. Você pode utilizar a massa folhada comprada, tá? Laminada já. Nós vamos utilizar essa forma forrada com papel manteiga, tá? Vamos cortar ou com cortador ou com faca. Depende do formato que vocês querem dar pra sobremesa de vocês. E o recheio, ele é bem livre. Eu tô sugerindo pra vocês um creme de baunilha, aquele creme de confeiteiro. E esse creme de confeiteiro, ele vai ser, depois de pronto e frio, misturado a um pouco de chantilly ou então um pouco de creme de leite pra dar uma cremosidade maior, uma textura melhor pra você poder rechear os seus napoleons. Tá? Vamos lá?